Olá, professor e professora. No tutorial de agora, vocês irão assistir a como configurar o quadro de notas em uma disciplina no módulo. Todo esse percurso será feito dentro do Aprender 2, que é destinado aos alunos da UAB-UNB. Entretanto, tudo o que for feito aqui também poderá ser reaproveitado no Aprender 3, aquele disponível para os alunos que estudam presencialmente na universidade. Vamos lá? Ao receber uma sala e ir diretamente à configuração do livro de notas, vocês perceberam que este quadro de notas está totalmente vazio. Isso porque não há nenhuma atividade e, consequentemente, não há nada a ser somado nesse quadro. Para este tutorial, nós iremos focar em três atividades principais que são usadas no módulo. O fórum, a tarefa e o questionário. A primeira coisa a ser feita é habilitar a edição. Neste caso, cada tópico terá disponível agora a opção de ser adicionado uma atividade e um recurso dentro dele. Vamos começar com a atividade fórum. Para isso, clique em adicionar uma atividade ou recurso, procure por fórum e adicione. Como estamos em um curso de teste, nomearei este fórum como Fórum Teste. As configurações de fórum já foram vistas em outros momentos, ou serão vistas durante este curso de oficina de Moodle Básico. O que vai importar para a gente neste tutorial são as notas, as avaliações, e isto. Primeiramente, se nós queremos que o fórum seja usado para algum tipo de avaliação, primeiro teremos que, em avaliações, ir neste quadro, selecionar alguma dessas opções que não seja nenhuma avaliação. Isso porque o fórum pode ser usado com outros métodos pedagógicos, como apresentação e tudo mais. Como nós estamos falando de uma atividade avaliativa, nós utilizaremos aqui, nós utilizaremos a soma das avaliações. Vejam que, quando não há nenhum tipo de avaliação, o campo Nota é impossível de ser editado. Voltando para cá, adicionamos aqui a soma das avaliações. Aqui também teremos escalas ou pontos. Aqui vai depender do tipo de metodologia que o professor escolher. Rapidamente, nos Estados Unidos, por exemplo, ele prefere uma escala, que pode ser uma nota A, B ou C. Entretanto, como estamos no contexto brasileiro, geralmente nós utilizamos os pontos como metodologia de avaliação. Por default, o fórum já vem com 100 pontos de nota máxima, mas nós podemos alterar esse valor. No caso, colocaremos 10, já que é o mais usual dentro da nossa universidade. Lembrando que essa aqui é a nota máxima. Voltando para o campo de nota, nós podemos atribuir algum tipo de nota de aprovatão. Como não há somente os fóruns que serão utilizados como métodos avaliativos, não precisamos colocar uma nota para aprovação, mas isso fica a critério do professor. As outras configurações de fórum também podem ser usadas. Aqui, por exemplo, teremos os intervalos de avaliação que serão permitidos para esse fórum. Como não é o novo objeto de estudo, desmarquemos. Vamos salvar e voltar ao curso e veremos que o fórum está criado. Agora, o que temos que fazer é ir na configuração do livro de notas. Veja que agora, o nosso fórum de teste está adicionado ali. E veja que a nota máxima é justamente 100. 10, perdão. O que equivale a 100% da nossa nota. Isso porque este fórum é a única atividade avaliativa da nossa sala. Voltemos aqui. Iremos editar novamente este fórum. Isso para vocês verem um detalhe. Vamos aqui em avaliações e alteraremos a nossa máxima para 50. A gente salva. Total curso. Utiliza a configuração do livro de notas. Note que automaticamente o quadro de notas foi atualizado. E agora o total do curso, que antes era 10, agora é 50. Essas edições de notas só podem ser feitas antes dos fóruns terem sido abertos. Ou melhor, antes de ter algum tipo de discussão já avaliada. Ou seja, enquanto as discussões não forem avaliadas, a edição dessa nota é perfeitamente possível. Entretanto, à medida que você avalia pelo menos um dos alunos, a edição da nota não poderá mais ser feita. Então, a dica que eu dou é confirme e tenha certeza de que toda a configuração de nota para aquele curso, para aquela atividade, perdão, está devidamente correta. Pois, futuras edições implicarão em dificuldades posteriores na configuração do nosso livro de notas. Configuremos agora também a edição de uma tarefa. nomearei da mesma fórmula do anterior. Disponibilidade e tipos de envio não são objetos de estudo. Passaremos aqui diretamente a nota. Veja que existe o mesmo tipo de pontuação existente. A gente pode usar escala ou ponto. Permanecemos com o ponto. editamos a nota máxima para 50. Salvar e voltar ao curso. A mesma coisa será feita para o questionário. Veja que no questionário a configuração de nota não vai ser feita aqui. Teremos que primeiro configurar o questionário com as questões serem respondidas pelos alunos para aí sim configurarmos a nota final. Vamos salvar e mostrar e veremos uma seguinte mensagem. Ainda não foi inserida nenhuma questão. Claro, para ser um questionário nós temos que ter algum tipo de questão para ser respondida. Vou adicionar uma nova questão aqui arbitrariamente e vou fazer a seguinte pergunta. diremos que é verdadeiro. Salvamos. Veja que o nosso questionário aqui vale 10. Mas existe apenas uma questão dentro dele e que ela vale 1. O Moodle já até nos informa. Pelo total de avaliações o questionário valeria 1. Mas como a nota máxima é 10 o próprio Moodle fará essa conversão. Ou seja, se a pessoa tirou 1 na questão na verdade o que irá aparecer a ela no quadro de notas vai ser o 10 porque é o 100%. mas se preferir também podemos colocar nota 10 e assim os dois estarão equivalentes. Voltemos aqui e vamos agora para o nosso quadro de notas. Veja que todas as configurações feitas no campo de notas aparecem aqui no nosso quadro. O fórum vale 50 permanece 50. A tarefa vale 50 veio 50. O questionário vale 10 veio 10. E assim como o fórum tanto a tarefa quanto o questionário devem ser configuradas antes de toda e qualquer correção. Ou seja, tenha certeza que a sua tarefa e que o seu fórum ou que quaisquer atividades que você colocou no seu curso estão devidamente corretos dentro do quadro de notas. O que é passado do para-car é somente a configuração do campo notas da atividade quando você a criou. Entretanto, erros podem acontecer. No caso, nós vemos que o total do curso era 110. É um número não muito usual. correção. antes antes de quaisquer correção, correções, vamos no fórum, salvamos. Vamos na tarefa e também editamos a sua nota nota. Lembremos que é sempre no campo nota. e o questionário faremos a mesma coisa. Vamos editar o questionário e agora ele vai virar 40. De forma que quando formos ao quadro de notas a soma das atividades seja assim. O que é mais usual. na verdade a tarefa tinha que ser 30. Mas aí os acontecem, certo? Voltamos aqui e inserimos 30. Salvamos e voltamos. E vejam o total do curso agora vale 100. isso porque na nossa sala o que está configurado é que o valor do curso será obtido pela soma de todas as atividades. Caso isso não queira ser feito podemos ir em editar configurações do quadro de notas. Aqui teremos informações mais detalhadas e mais específicas desse quadro. Por exemplo a forma de agregação de notas é justamente a soma das notas mas nós também podemos escolher média das notas média ponderada média ponderada simples média das notas com pontos extras medianas menor nota maior nota moda e o default que são as somas e o default que são as somas. Neste caso o professor pode escolher arbitrariamente quaisquer dessas opções. Outra possibilidade que o mundo nos dá é de edição de cálculo. Aqui nós podemos fazer vários cálculos e atribuir pesos as nossas notas no caso nós iremos nomear as nossas atividades de forma arbitrária. Veja que eu coloquei T1 T2 e T3 em que T são as tarefas a serem feitas e 1 2 3 a cronologia adicionamos estes itens e vejam agora o fórum de notas é especificado como T1 a tarefa como T2 e o questionário como T3 caso queiramos fazer algum tipo de média ponderada que não esteja configurada dessa forma nós podemos fazer alguns alguns cálculos finais de nota ou seja comecem sempre com igual parênteses e façamos as contas este aqui é uma soma normal que não precisa ser feita claro já que o Moodle faz isso automaticamente mas nós podemos atribuir para isso veja que agora eu multipliquei duas vezes o valor da tarefa 1 que é o fórum por 3 o valor da tarefa que é a própria tarefa e por 5 que é a tarefa 3 que é o questionário agora na perspectiva do aluno nós também podemos fazer certas configurações a primeira delas é ocultar algumas atividades que ainda não estão disponibilizadas por exemplo se eu não quero que o aluno saiba a nota que as notas então ele pode aqui e ocultar caso ele queira que os alunos já saibam quais tarefas estão disponíveis ele pode mostrar agora entrarei nessa sala como sendo um aluno veja que temos três atividades e esta é a nossa sala com o fórum com a tarefa e com o questionário a primeira coisa a primeira coisa a ser feita que ele vai fazer é o questionário ele responde verdadeiro finaliza envia tudo perfeito ele acabou de fazer o seu questionário quando 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 formos aqui no nosso quadro de notas veremos que de fato ele tirou os 40 pontos soma e agora o somo é o que eu não vou fazer a soma total do curso está 100 Essa nota máxima está 100 Porque lá no total da categoria Foi setado como 100 E os nossos cálculos Tudo aquilo que estava Naquele cálculo Do aquário de notas devia valer 1000 Se colocarmos 500 Teremos uma bonança Veja que agora O aluno tirou 50 E a nota dele foi multiplicada por 5 Que dá 200 Neste caso, como não temos mais o limite De nota máxima 100 Agora o quadro mostra de forma correta Que ele tirou 200 Voltamos na perspectiva do aluno Veja que no intervalo da nota Que está aqui Ele pode tirar entre 0 E 500 pontos Isso está correto Pois configuramos anteriormente No total da categoria Que a nota máxima a ser tirada É justamente 500 E veja Apesar dele ter tirado 40 pontos No questionário Uma vez que ele estava sendo multiplicado Por 5 no quadro de notas Agora ele está valendo 200 O que corresponde a 40% Deste total Outras configurações Podem ser feitas Colocaremos 1000 Só vamos mudar Veja que tudo é automático Estamos na perspectiva do aluno E antes era 500 Agora se tornou 1000 Agora o aluno vai fazer a sua tarefa Ele vai entregar de forma arbitrária Algum conteúdo em PDF Envia o arquivo E salva seu envio Veja que agora nas tarefas Existe um arquivo enviado Vamos atualizar a nota Salva as mudanças Novamente na perspectiva do aluno Está aqui 30 pontos E começa a notária multiplicada por 2 290 O aluno agora vai participar do fórum E o professor vai corrigir E o professor vai corrigir Eu avalio conforme a nota máxima obtida Configurada na tarefa E darei 30 pontos Veja que agora está no quadro de notas Vemos também que a nota máxima que ele pode obter é 350 Agora nós temos no nosso quadro de notas Algumas atividades que já foram feitas E editamos novamente Para não dar confusão aos nossos alunos Viram que estava a nota máxima como 1000 Só que mesmo tirando as maiores notas Só que mesmo tirando as maiores notas nos questionários Nas tarefas e nos fóruns Ele ficava com 350 E por isso Na porcentagem que era atribuída Aquele total do curso Ele ficava apenas com 35% Isso pode confundir os alunos E é muito comum acontecer Por isso Nós voltamos naquele local E editamos a nota máxima para 350 Veja que agora está tudo perfeitamente Como esperado 350 de 350 O que nos dá 100% da nota E agora teremos A oportunidade de ver Como se dá as avaliações Depois que Houve alguma avaliação Veja que nós não podemos mais mudar A pontuação Antes estava com o ponço E agora com a avaliação Permanecerá Nós poderemos mudar aqui A nota máxima O que é mentira Veja que o próprio mudar visa Não se pode alterar a nota máxima Quando a nota já existe Para uma atividade com avaliações Neste caso Vale aquela suma Antes de disponibilizar Qualquer atividade dentro do mundo Esteja ciente Que aquela configuração de notas No campo notas E ou Ou aqui no caso De forma que as avaliações Esteja plenamente correta As edições Serão bem mais complicadas Caso não seja feita De forma correta Não se pode alterar a nota máxima